e você sabe quais são as etapas dos concursos da PCCP cargo por cargo tem que saber se você vai tentar disputar alguma vaga aí nos próximos editais não faça com muitos que depois de ter feito a inscrição aí eu não quero mais eu não sabia que tinha prova oral prova escrita essa fase essa outra você tá para com isso como é que você vai jogar um jogo em que você não conhece regra nenhuma para de agir como amador tô nesse vídeo eu vou apontar para vocês todas as etapas de cada cargo da PCCP cada cargo que nós temos expectativa digital ainda para 2023 então os cargos de nível superior os cargos de nível médio os cargos da polícia científica inclusive tá eu vou apontar etapa por etapa para você já ir situando opa esse aqui eu faria esse aqui também que dá para fazer você ter a ver com o meu perfil e essa etapa eu consigo enfrentar não tô preparado hoje mas eu consigo enfrentar então a ideia você criar ali o início da sua estratégia a partir desse vídeo já vou te dar várias dicas preciosas para já se preparar com bastante antecedência beleza e pessoal para quem não me conhece professor Diego pureza nesse canal eu ajudo as pessoas a serem aprovadas nos concursos da polícia civil do estado de São Paulo já nos próximos editais em 2023 ou se você quer continuar contando com a minha ajuda se inscreva no canal ativa o sininho que eu tenho certeza que vai valer muito a pena para vocês mas vamos lá eu vou começar com os cargos mais recentes da investigadores que vão que nós temos um curso em andamento inclusive vamos lá vamos começar com o cargo de investigador galera olha só a prova objetiva é a primeira etapa e é uma prova que foi aplicada no dia 22 de maio de 2022 no período da manhã com 80 questões quatro horas de duração e foi uma prova dividida em dois módulos isso aqui é fundamental vocês entenderem aqui já começa a começar a estratégia tá porque dois módulos Diego porque percebo você precisava aqui ó acertar pelo menos metade desse módulo e pelo menos metade desse modo se você acertasse por exemplo 100% esse módulo e 49 por cento desse módulo já estaria eliminado eliminado concurso então você tem que entender que a forma de eliminação da primeira etapa da prova preambular aqui na prova objetiva da PCSP isso serve para todos os cargos tá é a ideia de matar módulo por módulo você ficar baixo do módulo ou dependendo digital pode ser a metade da matéria tá depende do tipo de digital depende como virar nos próximos concursos você poderá estar eliminado então muito cuidado com o tipo de estratégia para não abandonar não abandonar nenhuma matéria importante no mesmo dia só que no período da tarde aqui e com duas horas de duração a prova escrita a prova escrita de investigador é um pouquinho diferente da descrever já vou mostrar para vocês mas a de investigador foram quatro questões tentativas uma de língua português duas de direito e uma de criminologia inclusive duas questões aqui eu matei na revisão de véspera em duas questões da prova escrita matem na revisão de véspera depois de investigação social depois vem a prova oral que muita gente tem pânico e não é motivo para pânico porque a polícia não está procurando palestrantes não está procurando pessoas prontas então é uma fase totalmente superável vai ter trabalho vai ter treino vai ter preparação vai ter estudo mas é superável então não deixe de fazer se for concurso de soluções não deixe de fazer apenas por ter prova oral e depois a prova de títulos que é uma prova meramente classificatória tá então que eu falar agora sair para todos os concursos prova objetiva ela sempre é eliminatória e classificatória tá eliminatória e classificatória a prova escrita também eliminatória e classificatória a investigação social aqui ela é eliminatória eliminatória a prova oral ela é eliminatória e classificatória e a prova de títulos meramente classificatória tá bom então é assim que funciona vamos passar para o próximo cargo vamos passar para o cargo de escrivão que é muito parecido com o investigador mas muda o detalhe o outro muda a distribuição das matérias vamos entender um pouquinho aqui escrivão de polícia polícia mesma dinâmica prova objetiva da manhã quatro horas prova escrita à tarde duas horas tá foi no mesmo dia inclusive da prova de investigador só que aqui os módulos tem uma diferença perceba que tem no peso das questões a 24 língua portuguesa noção geológica 16 informática 20 pesa enorme e direito com criminologia 20 e a prova escrita muda também porque agora perceba que aqui para escrivão de polícia nós tivemos duas de língua portuguesa e duas uma de direito e uma de criminologia olha que interessante vamos voltar aqui de investigador perceba era uma de português duas de direito direita que era mais importante e uma de criminologia aqui para escrivão português é mais importante tá bom tá vendo depois de investigação social a prova oral a prova oral até falar aqui que eu falei para investigador serve para investigador também a prova oral ela não é igual a prova escrita a prova não cai só essas matérias não a prova oral cai todas essas matérias tá a prova ela pode cobrar ali tudo que caiu na a prova objetiva inclusive tá bom e a prova de títulos depois estão assim funciona os cargos de investigador e escrivão eu vou pular agora para cargo de nível médio para deixar o vídeo mais dinâmico e até para galera fazer mais de um cargo mas depois vou voltar para alguns cargos de nível superior da polícia científica e o cargo de nível médio aquele mais desejado e vou passar pouco tempo nos cargos de nível médio que são bem simples é o cargo de agente policial a última prova último concurso que em 2018 foram 80 questões também distribuído em dois módulos mesma regrinha o aluno tinha que ficar ali pelo menos com metade em cada módulo para não ser eliminado então módulo 120 de português 10 direito até de criminologia e o módulo 220 de informática 10 raciológico e 10 atualidades que uma matéria que nós não sabemos que continuará tá a uma grande chance de cair e esses 10 essa questão será redistribuída nas demais matérias aí investigação social etapa eliminatória e depois prova de títulos então não tem prova escrita não tem prova oral em outras palavras se você tá com a vida limpinha tá tudo certinho aí passou da prova objetiva a vaga é tua a vaga é tua depois da prova de título vai disputar a colocação mas a vaga é tua agora pensa você diga preenche os requisitos aí eu pelo menos eu consigo bater de frente com essas etapas eu consigo fazer uma GEPOL e dependendo até o investigador ou escrivão dá para brigar por mais de um cargo até três cargos talvez ou mais dependendo de como viagem a sequência de provas beleza eu tenho uma decisão eu conheço os requisitos você já falou aqui no canal dos requisitos eu conheço as etapas mas eu não sei o que fazer agora na prática se você não sabe como estudar como organizar os estudos criar um programa de estudos tem uma revisão correta fazer que as suas anteriores da forma correta está de forma ativa tem uma mentalidade blindada se você não tá pronto se você não é um concurso profissional de nada adianta conhecer as regras do jogo você deu apenas um passo passo mas o passo os passos mais longos os mais importantes estão à frente e aí calma que eu nunca deixo os meus inscritos da mão justamente pensando nesse tipo de dificuldade em breve eu vou realizar um evento 100% online sempre gratuito aqui no canal que a semana foco na pcsp galera são três aulas nesse evento numa primeira aula um raio-x completo do concurso da pccp e análise de quando devem sair os próximos digitais numa segunda aula essa aula vai ser libertadora mas bloquear todo mundo aí ó como vencer alguns maiores problemas que impede as pessoas de serem aprovados da pccp nós vamos alencar isso e a terceira o passo a passo mesmo para colocar a mão na massa e direto para ação qual é a estratégia que você deve utilizar para ser aprovado já em 2023 se você quer participar eu tenho certeza que vai te ajudar vai valer a pena o link para se inscrever para fazer o seu cadastro está na descrição faça o cadastro que eu tenho certeza que vai valer muito a pena tá bom continuando agora o próximo cargo de nível médio não muda muito é o agente de telecomunicações que até projeto de lei avançando na lésbica que pode se transformar em agente de inteligência e tudo mais carreira vai ser valorizada mas por enquanto a gente telecomunicações em 2002 também 80 questões distribuídas primeiro módulo 30 olha só olha o peso 30 de português e 6 de direito e 4 criminologia aqui informática de um peso enorme a gente informática 30 questões lógica aqui quatro e atualidade 6 eu percebo aqui galera se a galera se o pessoal dominasse português informática já estaria brigando por uma vaga já não estaria eliminado porque aqui o peso das matérias tão grande que só essas matérias ultrapassariam muito a metade aí de cada um dos módulos e depois já pula aí para investigação social e para a prova de títulos esse é o primeiro cargo de agente de telecomunicações virando a página papeloscopista agora é o primeiro cargo da PCSP de nível médio tem matérias específicas então aqui é o contrário de agitel enquanto que agitel você consegue concentrar muitas forças em duas matérias em papeloscopista estratégia perceba que muda por isso que tá importante esse vídeo esse vídeo vai te apontar o carro que você quer esse então estratégia é diferente desse se você quer esse que é o papeloscopista a sua estratégia tem que ser diversificar o seu tempo nessas matérias que tudo é importante ó língua portuguesa que 20 questões tem um peso grande aqui é no módulo 1 só que noção de direito 5 criminologia 5 odontologia e medicina legal 5 e biologia 5 de modo que você não consegue ignorar nenhuma tá vendo que estão muito bem distribuídas olha que acontece no módulo 2 20 de informática 7 de lógica 8 de identificação mais uma específica e 5 de atualidades então pessoal aqui a estratégia já é diferente você tem que diversificar bem o seu tempo se quiser ser aprovado para papeloscopista o detalhe que papeloscopista é cargo de nível médio e auxiliar de papeloscopista também olha o auxiliar de papeloscopista é muito parecido então geralmente que isso dá para papi e assim aconteceu em 2018 em 2018 papeloscopista cai numa data e auxiliar de papi na outra então quem vê só pelos copistas filha de papi dobrou aí a chance de passar no concurso tem muita gente passando dois tá ó primeiro módulo 25 de português 5 de direito 5 de criminologia e medicina legal e odontologia 5 já no módulo 2 10 de informática 5 de lógica 10 de identificação e 5 de atualidades perceberam então perceba que a pia auxiliar de papi já muda um pouco a estratégia se nós vamos comparar aí com agitel principalmente e no segundo plano também tá bem equilibrado mas com menos matérias investigador e escrivão e agepol não tô falando que é mais fácil não menos matérias mas o conteúdo programático é bem extenso tá mas você pelo menos consegue apontar o canhão para um número menor de disciplinas isso costuma facilitar na prática vamos falar um pouquinho dos cargos da polícia científica também ó cargo de médico legista nós temos um concurso em andamento aí assim como tem investigador e escrivão então a última prova para o último edital provavelmente deve ser mantido na íntegra módulo 1 aqui ó a lembrando tá tem prova mesma coisa prova objetiva prova escrita e prova oral assim como investigador e escrivão vamos das matérias mesmo esquema tudo no mesmo dia olha só 48 é um módulo só de medicina legal e criminalística um módulo só disso mas aqui é justificável médico legista e o módulo 2 aí é um pouco de tudo oito de português oito de criminologia oito de direito quatro de informática e quatro de lógica tá agora as dissertativas a medicina legal e criminalística duas língua portuguesa uma e criminologia uma tá então dá para perceber que esse médico tem que dominar a medicina legal e criminalística não dá para esperar algo diferente tá então médico legista um concurso muito específico perito criminal aqui perito ou dividor de águas perito criminal costuma ter o menor número de inscritos a concorrência é pequena mas é uma corrente com a corrente é muito qualificada porque quem se inscreve para fazer o concurso de perito é porque tá muito decidido tá pode ter algum outro perdida eu tenho uma formação em biologia vou tentar pode essa tarde aventureira é não tô falando que formação biologia ruim da cara do cara que só tem a formação que bate com o de tal mas não se preparou só que geralmente galera que vem se inscrevendo para perito criminal porque realmente tá se preparando com qualidade tô aqui não tô para brincadeira porque uma matéria muito grande é uma matéria que cai todas as matérias comuns nos demais cargos cai as matérias específicas dos demais cargos e cai matérias vestibulares olha essa prova que a detalhe é essa aqui ó eu estou 2013 com certeza não mudasse que eu vou explicar porque vai mudar esse formato mas olha como é que o último concurso foram sem questões eu aposto que vai mudar eu aposto que vai mudar eu aposto que vai cair para 80 e vai ter a prova escrita também tá eu aposto que assim como médico investigadores que não vai ter prova escrita mas aqui a prova de 2013 facinho 14 língua portuguesa 8 de direito 4 de criminologia 5 de criminalística medicina legal 5 e nosso geológica 7 aí depois nós temos informática 7 biologia 10 física 10 olha as matérias vestibulares química 10 matemática 10 e contabilidade geral 10 olha só galera na época teve o trabalho do taf tá eu duvido a polícia já perdeu hoje o interesse no taf é aqui a taf e a psicológica psicológica beleza mas o taf dificilmente vai tentar provavelmente vai cair o taf aqui que vem no lugar deve vir no lugar uma probabilidade própria escrita e uma certeza prova oral de uma que você pode cravar galera depois desse concurso nós tivemos alteração na lei complementar que trata das etapas do concurso da cssp e hoje já expliquei isso vários vídeos anteriores hoje a prova oral ela é obrigatória para os cargos de nível superior obrigatória então pode apostar para perito criminal vai ter prova oral vai ter prova oral e depois vem a prova de títulos tá bom os demais cargos da polícia científica são cargos de nível médio aí temos fotógrafo perceba o que fotógrafo cada diferente técnicas de audiovisuais a matéria de fotografia que aliás hoje o nosso curso ou academia dp é o único do país que tem essa matéria os nossos cursos são tão personalizados para pc cp que nós não deixamos nenhuma específica de fora inclusive com o melhor professor da matéria que é o daniel modesto ele é fotógrafo da pc cp é fotógrafo da polícia científica então 32 questões só dessa matéria 16 língua portuguesa 16 de criminologia aqui no segundo módulo 12 de direito 12 de informática e 12 de lógica só isso só isso aqui perceba que na época caiu o táf que não deve cair no próximo concurso então provavelmente para fotógrafo vai ser só a prova objetiva mesmo tá só a prova objetiva que mais auxiliar de necro auxiliar de necro também caiu taf na época mas deve cair também deve sair porque agora não tem mais tá para polícia civil dificilmente vai voltar então como é que funciona as matérias daqui para auxiliar de necro 20 de biologia tem um peso relevante a matéria mais importante para auxiliar de necro 20 de português 14 de medicina legal 10 de criminalística 10 de lógica 10 de direito 8 de criminologia e 8 de informática tá auxiliar de necro é nesse formato e pessoal o desenhista vem muito ó auxiliar de necro esse formato atendente de necro ver nesse formato desde isso deve muito parecido com o fotógrafo com a diferença que vem ali a matéria de desenho tá é provavelmente ela vem a matéria específica de desenhista mas a distribuição deve ser muito parecida então perceba só é importante para você entender colocar na colocar na mesa as opções e sabe ó eu faria para esses cargos eles aparecessem na minha frente porque quando começaram a ser publicados os cargos não só de nível superior mas de nível médio a tendência que seja no mínimo dois cargos por dia então você vai ter que decidir entre um e outro provavelmente você vai ter que decidir entre agpol e papiloscopista entre agtel e auxiliar de papo entre fotógrafo e desenhista pode acontecer como tem muito cargo aí previsto de nível médio que coloque três cargos por dia três um domingo três no outro então você tem que ter em de mente qual é a estratégia que você vai usar a partir de agora mirando esses cargos olha vou esse 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 tá bom para mim porque daqui para frente no ponto de estudos vai versar sobre esses três ou quatro cargos e aí você participa da semana foco na pcsp para saber o que fazer na prática para ter a melhor estratégia possível para ser aprovado já nos próximos editais link da inscrição aqui abaixo tá para se inscrever na descrição beleza galera grande abraço bolsa todos e até a próxima